Alô? Se eu ligo e não digo nada, não é falta de assunto. Eu ligo e não digo nada, é só pra eu ouvir o seu alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Se eu ligo e não digo nada, não é falta de assunto. Se eu ligo e não digo nada, é só pra eu ouvir o seu alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô.